Olá, uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Bem, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que é muito importante. O apóstolo Pedro, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, ele reconhece uma das qualidades de Deus, onde Deus não trata as pessoas com parcialidade. O apóstolo Pedro reconhece isso. Então, no capítulo 10, versículo 34, ele diz assim, olha, em vista disso, Pedro começou a falar-lhes e disse, Agora eu entendo claramente que Deus não é parcial. O que é ser parcial? Significa você ter preconceito, significa você tratar uma pessoa diferente da outra, por causa da sua cor, por causa da sua raça, por causa da sua religião. Isso é o preconceito, né? Às vezes por causa do dinheiro, tá? Então isso daí é o preconceito. E aí, o que é que acontece? Muitas vezes, as pessoas acabam agindo dessa maneira e até um pouco orientadas pelo seu próprio grupo religioso. Acompanhe comigo, por que uma testemunha de Jeová, ela tem tanta dificuldade em criar novas amizades depois que ela sai da organização? Por que ela tem tanta dificuldade, às vezes, em ir em uma igreja cristã? Você vai perceber agora, veja que isso daí não é uma coisa que ela criou sozinha, não. É uma coisa que acontece porque alguém ensinou isso aí pra ela. Então, totalmente contrário àquilo que o apóstolo Pedro, ele ensinou na palavra de Deus. Veja que a Bíblia vai completamente contra. Então, olha só o que está escrito aqui. Essa revista é, aliás, é o Ministério do Reino, 6 de 89. Lembrando que é um assunto tratado internamente, nas reuniões para quinta-feira, quarta-feira, conforme acontecia no meu tempo. Então, veja só o que está escrito. Perceba que eles, então, colocam na cabeça das pessoas que todo mundo que está fora da organização faz parte desta sociedade iníqua e doentia e que Deus abomina. A Bíblia adverte, mas associações estragam hábitos úteis. Alguns na congregação, talvez, se sintam inclinados a convidar conhecidos mundanos e parentes descrentes, que não têm nenhum interesse na verdade para as reuniões sociais, pensando que isso os incentivará a aceitar a verdade. Contudo, é isso sábio e está em harmonia com o que dizem as Escrituras? Note esse parágrafo como ele é interessante. Dizem que alguns na congregação, eles convidam, muitas vezes, conhecidos mundanos e parentes descrentes. Então, existe uma clara distinção para a organização entre mundanos e descrentes. E disse que essas pessoas não têm nenhum interesse na verdade, o que fica caracterizado que a organização, ela realmente quer que você mantenha a associação com quem você poderá ajudar a entrar para a organização. E eles continuam. Fomos aconselhados, eles continuam assim. Fomos aconselhados a ser cautelosos em nossos tratos com homens das nações, descrentes e pessoas comuns. Veja a sentinela de 15 de novembro de 1988. Depois a gente vai trazer esse artigo nessa sentinela. Por que deveríamos ter contatos sociais desnecessários com pessoas que continuam a cultivar os modos do mundo e que não se tornaram adoradores de Jeová? Olha que coisa interessante. Eles incentivam completamente a pessoa a abandonar completamente aos amigos e parentes que não se tornam testemunhas de Jeová. Alguns que são espiritualmente negligentes, talvez procurem outros que também se atenham ao modo de pensar e procedimentos mundanos, em vez de procurar associação com cristãos maduros que poderiam ajudá-los a se tornarem fortes e fiéis na fé. Eles deixam de perceber que o comparecimento a reuniões sociais com pessoas mundanas, sem princípios, pode enfraquecer sua fé e corrompê-los. Bem, conforme você pode observar, ficou claro aqui então, nessa revista Sentinela, que o corpo governante das testemunhas age com preconceito diferente do apóstolo Pedro. Veja que Pedro está em uma época em que ele está no meio dos gentios, são pessoas que não tinham os mesmos costumes, e Pedro também discriminava, mas Deus falou para ele assim, não, não pode. Não pode. Da mesma maneira, eu quero que você preste bastante atenção nisso. Se você está estudando com as TJs, ou se você é TJ, pare e pense um pouco. Não se esconda por trás do texto de 1 Coríntios 15, 33. Essa não é a ideia. Jamais o apóstolo Paulo incentivou qualquer tipo de discriminação, porque senão ele estaria indo contrário ao próprio Senhor Jesus, que a Bíblia diz que andava com prostitutas, cobradores de impostos. Então, essa não é a ideia. Se essa não é a ideia, qual é? A ideia é que o corpo governante, ele procura, devido ao seu controle mental, fechar o grupo para que as pessoas tenham amizade somente entre si. E uma coisa interessante, a pessoa se torna testemunha de Jeová, depois que ele sai, ele não tem mais amigos lá fora, e não tem amigos lá dentro, porque agora ele vai ser discriminado, e vai ser ostracizado pelos anteriores companheiros de crença. É o que você está vendo. A gente vai voltar e vai trazer o artigo da Sentinela de 88, completo para você, em uma outra ocasião. Eu quero só dar um recadinho rápido para você, segura. Olá, eu quero dar um recadinho para você. Quero falar com você do livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Esse livro vai ajudar você, em muito, a deixar de lado todo o trauma que você absorveu durante o tempo que foi testemunha de Jeová. Aqui você vai acabar com todo aquele medo do Armagedom, aquele pânico, acreditando que saiu da religião verdadeira. Aqui você vai conhecer tudo. Lembre-se da frase de Jesus, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. É incrível o testemunho de irmãos que têm dito, puxa, ancião, como eu tenho me libertado, Estou tão mais leve. Você também merece isso. Acabaram-se os traumas. Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Nesse livro você ainda vai conhecer o que é o verdadeiro Evangelho. Vai entender por que Rutherford desvirtuou o Evangelho. Quais são os interesses do corpo governante odierno. Tudo isso nesse livro. Você não pode perder. Envie já para mim a palavra correio para o WhatsApp 11 947 882 132. Então, se eu quero receber o livro digital, eu quero ter no meu computador, eu quero ter no meu celular. Como é que eu faço? Você vai mandar para mim a palavra digital para o WhatsApp 11 947 882 132. O livro físico, conforme você está vendo aqui, vai chegar na sua casa, no correio, ele custa só 70 reais. E o livro digital é apenas 40. Gente, vale muito a pena. Eu tenho certeza que se você, depois que saiu da organização, ou mesmo estando lá dentro, tomava, inclusive, algum dos remédios psicotrópicos, por conta dos traumas que lhe foram colocados, acabou-se. Você vai economizar muito adquirindo o livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Deus abençoe vocês e a gente continua trabalhando aqui no nosso canal JWR. Um grande abraço. É isso aí. Esse livro é o que você precisa para acabar com todos aqueles traumas, é o que você precisa para entender um pouco mais da organização. Eu achei interessante que, propositalmente, eu estou usando essa correntinha aqui, e tem um crucifixo. E algumas pessoas já começaram a questionar nas redes sociais. Oh, mas vem cá, ancião. Por que você está usando o crucifixo? Você virou católico, não é? E aí os TJs estão, assim, de cabelo arrepiados. Mas o objetivo era exatamente esse. É falar um pouquinho sobre o que eu vou trazer agora no próximo vídeo. Espera que eu quero que você esteja junto comigo, tá bom? Segura que eu estou voltando. Tchau, tchau, tchau.